Oi, gente, meu nome é Marina Marques e hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre a minha necessaire de verão. Produtos que eu acho essenciais e que eu não consigo ficar sem, que eu levo para todo lugar. E o primeiro deles é o protetor solar. Eu acho indispensável, principalmente porque no verão a gente acaba se expondo demais ao sol, né? E para o corpo, eu costumo optar por fatores de proteção mais alta, porque eu sou muito branca. E para o rosto, eu gosto de optar por uma opção mais com base, porque a maquiagem de verão pede essa coisa mais leve, né? E dando continuidade, já falando de maquiagem mais leve, um pouco mais clean no verão, eu gosto sempre de usar, depois do protetor solar, um pó para dar um acabamento. Eu acho que o protetor solar, ele dá até uma fixação um pouco maior para o pó. E também, já que estamos falando de maquiagem mais leve, eu gosto sempre de usar brilho labial. No verão, a gente acaba esquecendo um pouquinho, né? De cuidar dos lábios. Eu acho importante para evitar o ressecamento. Outro produtinho que eu não consigo mais viver sem é o hidratante facial com vitamina C, principalmente depois que eu soube os benefícios dele, porque ele previne o envelhecimento precoce da pele e ainda estimula a formação de colágeno. Então, ele é vida, né? Não consigo mais ficar sem. E por fim, uma coisa que não pode faltar, e eu acho até que é uma curiosidade minha, porque desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de passar creme nas mãos. E com o tempo, conversando com dermatologistas, eu descobri que é super mega importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas a mão é uma das partes do nosso corpo que envelhece primeiro. Então, é sempre bom estar hidratando e ter esse cuidado. Inclusive, passar protetor solar nas mãos também, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu compartilhei com vocês alguns produtinhos que eu sempre levo na minha necessaire. E beijinhos, até a próxima!